Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente segue trabalhando na história de número 10, a Vozes Abandonadas. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E na semana passada o foco foi a cena da jornada dos dois protagonistas pelo pântano, só que do ponto de vista da Cléria, a personagem que até então eu não tinha explorado nesse momento. No episódio passado eu esbocei algumas ideias, escrevi alguns parágrafos soltos nessa cena, somente para ter algumas sugestões do que poderia ser desenvolvido mais para frente. E agora chegou o momento de olhar essas ideias iniciais e ver o que pode ser desenvolvido, o que pode ser melhorado, o que não vai dar em nada e a gente precisa cortar. E o mais importante, conforme a gente for estabelecendo as conexões entre essas ideias, vai surgir o propósito principal dessa cena, a função dela, o peso dela dentro da história. Por enquanto a gente ainda está buscando. Então vamos lá, eu vou escolher algum desses pontos que eu escrevi na semana passada para poder dar continuidade à história. Então vamos lá, eu vou escolher. Então vamos lá. Então vamos lá, eu vou escolher. 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 Voltou os olhos para o barco. Ele parecia indiferente. Então, eu vou escolher. Então, eu vou escolher. Então, eu vou escolher. Então, eu vou escolher. Logo depois, eu vou escolher. Então, eu vou escolher. Então, eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Então, eu vou escolher. 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 E a gente vê que não é, eu vou escolher. Eu vou escolher. Por um breve instante, acreditou. Estar ainda viva. Livre do veneno. Curada. Mas se era assim, por que permanecia deitada, imóvel, no fundo do barco? Talvez fosse mesmo verdade que sua alma condenada permanecesse ancorada em seu cadáver enquanto ele existisse, o cadáver. Conforme acreditavam os antigos. Foi uma tentativa de fechar a questão com uma crença, né, um folclore. Mas eu ainda quero voltar a isso. E aqui eu começo a trabalhar na emenda Do momento em que o barco para Com repulsa ainda maior Ela pôde apenas observar Quando ele abandonou a tensa posição Que já estava há tempos Agachou ao seu lado e pôs as costas da mão Sob sua fronte Esse aqui é outro trecho que tem muito seu e sua Um segundo depois o barco parou Como se já não estivesse no rio E sim apoiado sobre a palma de uma mão gigantesca Esse trecho já existia O homem levantou-se de súbito Mas não pareceu perturbado com isso Em vez de tentar fazer o barco voltar a avançar Voltar a avançar fica meio estranho Passou algum tempo debruçado na borda de madeira Fitando as trevas ao redor Então eu vou só ajeitar aqui rapidinho Retomar seu curso Bom, feito isso eu vou pular essa parte aqui Que é o momento em que o escravo Está pensando no passado Nas coisas que aconteceram com ele No momento da entrega da voz E eu vou pensar em alguma coisa Nesse momento para a Cléria fazer De repente pode entrar o narrador aqui E eu vou passar direto para onde A aparição da criatura O escravo simplesmente sente a presença dessa criatura Quando ele desce na água Mas a Cléria como está ali no momento de delírio Veneno, alucinação Ou o momento em que ela tem um vislumbre Do que acontece de verdade Ela vai perceber essa criatura Com muito mais definição E aí eu vou elaborar agora com mais precisão Qual vai ser a reação da Cléria Em relação a isso E essa é uma questão interessante Primeiro, a coisa que eu falo sempre aqui É que o autor, principalmente o iniciante Na minha opinião, precisa aprender A conviver com o incompleto Com aquilo que está inacabado A escrita, assim como uma pintura Ela passa por etapas Então você tem a tela vazia O papel vazio Depois você passa pelo momento do esboço Onde você joga algumas ideias Você testa certas possibilidades E agora é o momento de levar Alguma delas adiante Então no caso eu vou usar o momento Da aparição dessa criatura Para enfatizar um conflito Que se insinuou no episódio passado No momento em que eu estabeleci Que a Cléria vai ver Essa criatura com certo alívio Como um fio de esperança para ela Já que ela se vê como uma alma condenada E vítima do remorso Que ela está sentindo E que está tomando uma proporção Um pouco maior Enquanto o Roger Bark Está vendo essa criatura Como uma ameaça Como uma lembrança Daquilo que ele sofreu Como uma prisão Então esse é o momento Nessa segunda etapa Da elaboração dessa cena De enfatizar isso Como forma de transformar Essas duas percepções Essas percepções opostas De cada personagem Num conflito entre eles Mais para frente Então isso pode ter muito a ver Com o desenrolar da história Se a Cléria se recuperar Dessa situação dela E se por acaso ocorrer De fato um confronto Com essa criatura Eles vão estar em lados opostos Pode ser interessante Explorar isso Então vamos lá Vamos ver se vai funcionar Tive uma ideia aqui antes de começar a escrever Sobre a aparição da criatura em si Aí eu acrescentei um parágrafo aqui em cima No momento em que o escravo toca na fronte dela Para ver se ela estava com febre Aí eu escrevi assim Como se jamais tivesse negado No início da história No início da história Que eram os veículos de louvor Da religião do deus iluminado Depois eu tenho que conferir Mas eu acho que eu me decidi por ir no sim Então ela se sentindo não apenas sozinha E condenada ao vazio Mas também ameaçada por esse homem estranho Ela fez um chamado desesperado aos deuses Ela pedindo ajuda Então a gente pode justificar Assim a aparição desse deus Como se estivesse atendendo ao chamado dela Vamos lá Então uma extensão da frase que já existia aqui Eram olhos conhecedores dos seres humanos Seus medos Suas fraquezas Seus erros Finalmente olhos que poderiam enxergá-la de verdade Então a Clary acredita nesse ponto Como eu falei no episódio passado Que ela teve seus motivos Para poder fazer o que fez Motivada principalmente por uma fraqueza E ela busca o perdão por isso Agora perto do fim Aqui eu vou deixar um espacinho Então para uma descrição Do ser Não sei se eu quero usar tentáculos para ela também Vamos ver Estou pensando nisso ainda Ela pode ver algo diferente E aí Não sei se eu quero usar tentáculos Vamos ver Vamos ver Você pode usar tentáculos Juntei aqui um parágrafo no outro E já estabeleci uma promessa Então existe alguma coisa aqui em cima Que eu ainda não sei E aí vem Eram olhos conhecedores dos seres humanos Seus medos, suas fraquezas, seus erros Finalmente olhos que poderiam enxergá-la de verdade E aí após mais alguma coisa O Deus tremulou suas formas sempre mutáveis E ela compreendeu Em algum lugar no fundo do pântano Ele estava à sua espera Para desatar o nó que aprendia em seu corpo material Para livrá-la do remorso Livrá-la do vazio Vazio é maiúsculo, né? E quando ela estivesse lá diante dele Aí eu fiz a emenda Admitiria sua fraqueza Diria que ao se deparar com o inevitável Não quis para si o destino de seu povo Não era capaz de suportar uma vida de privações E assim a gente consegue estabelecer um objetivo para Clélia também Então mesmo ela estando ali estática Durante toda a história Sem poder se mexer Ela permanece interessante para o leitor Porque a gente vai trabalhando as motivações da personagem Se ela não pode utilizar o físico A gente vai usando o psicológico No caso o espiritual Para levar a personagem adiante Agora eu só quero fazer mais uma coisa Que é dar um indicativo aqui De que ela percebeu Que o escravo teme Essa criatura E assim justifica o alívio E a esperança que ela sente Logo após ela perceber Que a criatura está guiando o barco E assim eles vão chegar onde Segundo ela eles devem chegar Então eu vou só dar um indicativo disso aqui Ficou uma frase solta aqui no meio Ao contrário das pessoas de sua casa Ela nunca soube quem realmente era É uma definição da Clélia Eu não sei se isso vai entrar em algum lugar por aqui Mas eu ainda quero utilizar essa frase em algum momento Se não entrar nessa cena Eu passo isso para algum outro lugar Por enquanto ela fica aqui Vamos lá Então eu vou fazer uma frase solta aqui no meio Fiz um pequeno acréscimo aqui só para assinalar essa questão O homem deitou-se ao seu lado e ela percebeu os pelos arrepiados em seu antebraço Não havia dúvidas, ele sentira a presença do Deus, no entanto temia Estabeleci aquela questão que eu tinha falado e aí eu segui Cléria não deixou crescer seu ódio por ele, apesar da proximidade forçada Porque viu quando Deus passou a guiar o barco com os movimentos fluidos de quem não pertence ao mundo material Talvez não fosse o seu fim afinal, aquele fio de esperança cresceu em seu peito Contrastando horrivelmente com o frio que dominava o restante de seu corpo Então a cena está começando a fazer mais sentido, a gente está alcançando aquela unidade que a gente buscava Já não é mais um aglomerado de parágrafos, agora a gente já tem trechos bem consistentes aqui E algumas questões para desenvolver, esse ódio que está nascendo por parte dela pelo escravo A questão da devoção dela, essa nova devoção a esse Deus, a promessa dela ser salva Se eles chegarem a um determinado lugar Tudo indica que os dois vão ser peões em lados opostos em um suposto encontro com essa criatura A gente ainda tem que definir a descrição dela e a mitologia em torno do vazio Mas isso vai ficar para a semana que vem Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios Todas as histórias criadas até agora E aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para as nossas redes sociais Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima